Lutinha de conversões, em moral de mal de prendas Diferente e original A novinha de Sergipe Vamos cantar, vem se apaixonar Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chamando meu nome Eu não quero tocar em você, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa o amor É do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar Amar Assim Jamais dizer adeus Já não É mais A grande surpresa Viver Assim Assim morrer de amor Juninho CD Estudio é meu parceiro Alessandro Brito Divulgações GW Radiadores Nosso parceiro Alisson Sistema 4 Vias E força eletrônica Nosso parceiro Eu não quero tocar em você, baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor É do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar Amar Assim Jamais dizer adeus Já não É mais A grande surpresa Viver Assim Assim morrer de amor Amar Doce Prime papai Diferente e original Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por dias Eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia ver Não ia ver ninguém A cada boca que é na boca Põe a língua A cada roupa que me ama O boba tira Você vai crescendo a posição Do ranking de amores da minha vida A cada boca que é minha boca Põe a língua A cada roupa que me ama O boba tira Você vai crescendo a posição Do ranking de amores da minha vida Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por dia Hoje eu não morro mais Tu sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia ver ninguém A cada boca que é minha boca Põe a língua A cada roupa que me ama O boba tira Você vai crescendo a posição Do ranking de amores da minha vida A cada boca que ama O boba tira A cada roupa que me ama O boba tira Você vai crescendo a posição Do ranking de amores da minha vida A cada boca que é minha boca Põe a língua A cada roupa que me ama O boba tira Você vai crescendo a posição Do ranking de amores da minha vida No ranking de amores da minha vida Minhas divulgações O mural de Laura de Freitas Luizinho Atualizações Cezinho Atualizações Mesa pra dois Restaurante que Vinha um chileno Na entrada do servente Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou a noite sorrindo Falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Se derramando em uma lágrima Eu ainda não Dizeria esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Se derramando em uma lágrima Eu ainda não Dizeria esse final Tá engasgado aqui Aquele tchau Mateus Atualizações Costa Sem Limites Lucas Gravações E Arrasa Sergipe O rei da atualização Ela passou a noite sorrindo E falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível Foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Se derramando em uma lágrima Eu ainda não Dizeria esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Se derramando em uma lágrima Eu ainda não Dizeria esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Se derramando em uma lágrima Eu ainda não Dizeria esse final Tá engasgado aqui Aquele tchau Agora é Doce Prime Paredões da Galera Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Mas eu achei que ela fez o que você tá me prometendo agora E ela tá no vivo E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela mandou pra te falar Ela mandou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Isso é doce de uma lágrima Isso é doce de uma lágrima Isso é banda Doce Prime Diferente e original E ela tá no vivo a lágrima E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela mandou pra te falar Ela mandou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Marcela Divulgações Jeremias do Bahia Fabrício C.D. de Garia Magnata Produções Som interno João Vítio C.D.s Isso é doce de uma lágrima A novinha de Sergipe Não é que eu queira procurar Culturar culpado Por estar no fundo do porão Essa divulgação Carrega o amor A culpa é dela Se hoje estou nessa bagaça Abraçado com as garrafas Há lágrimas correndo Essa saudade que não passa É a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí Se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado Meu fígado encharcado no álcool Filma aí pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar na rocha Só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma aí pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar na rocha Só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar E entraram os CDs Vem os CDs Luizinho os CDs Fica pau os CDs Bebe de CDs E ternos respeitados Papai E a culpa é dela Se hoje estou nessa bagaça Abraçado com as garrafas Há lágrimas correndo Essa saudade que não passa É a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí Se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado Meu fígado encharcado no álcool Filma aí pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar na rocha Só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma aí pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar na rocha Só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Oh 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 Lima, adesivos, engenho, som de arara e pina Pernambuco, coça abusado, coça sem limite Tanta social, som de auge, Sergipe Banda Dose Prime, a novinha de Sergipe Ligue e contrate, banda Dose Prime 079-9973 0775 Alô, tô ligando pra saber como você está Tava a toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que sonhei, a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudades de você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Tô morrendo de saudades de você Tô morrendo de saudades Tô morrendo de saudades de você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Doutrinas divulgações do mural de Lauro de Freitas Hoje foi tudo bem, sou um pouco cansativo Um dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Igual a sua tia chata que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro só apronta E o que faltava do carro eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde eu disse Que o amor é fogo e arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada E de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Ainda em cima falando que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro só apronta E o que faltava do carro eu já quitei a conta É, falando nisso Terminei o livro que você pediu pra ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde eu disse Que o amor é fogo e arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Ainda em cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí? Como é que tá aí? Estação do Arrocha Da Alisavidia TQR Paredões Estoura nós Fala Seria do bar de ir embora sem dizer Por que, por que, se existem tantas páginas nessa história Pra escrever, não venha inventar o fim Fala Depois de tanto tempo juntos você vai deixar No ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar Ainda pra dizer tudo É nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Se você é capaz de me esquecer É capaz de me esquecer É capaz de me esquecer Se você é capaz de me esquecer Você vai deixar No ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar A tua Danca E dá pra dizer tudo É nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu A tensa nos atras, amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu A tensa nos atras, amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Fala Fala Olha eu não sou mais Menino Já me domino Já sei amar Você fica me iludindo Olhando pra mim e sorrindo Depois não se derramar Você pediu pra mim Avião Diretamente de Marte Doutor Toda a guitarra, isso é banda doze pra M papá Diferente e original Sempre aos domingos São os dias que a gente se vê Você não se declara Passa por mim e não fala Como é que eu posso entender? Você pediu pra mim entender Encarar numa boa Desculpa, mas não consigo entender assim Diz pra mim se me quer ou não Para de me machucar Me fala a verdade, avião Você pediu pra mim entender Encarar numa boa Desculpa, mas não consigo entender assim Diz pra mim se me quer ou não Para de me machucar Me fala a verdade, avião Me fala a verdade, avião Me fala a verdade, avião Luizinho atualizações Caminhões qualificados da Sintio V.S. Produções Nosso parceiro Vitor Silva Alô, nosso parceiro Vitor Silva Alô, nosso parceiro Vitor Silva Alô, nosso parceiro Vitor Silva Hoje eu chorei em meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade que no peito invade Amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não tá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo um banho E saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, 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 iê Eu só sei amar você Iê, 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 iê Meu amor Isso é planta, Doce Prime Diferente e original A novinha de Sergipe Isso é pra tomar grana, viu Chego do trabalho Tomo um banho E saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Com você Vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu, eu só penso em você É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, 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 iê Eu só sei amar você Iê, 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 iê Meu amor Eu, 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 eu Hoje eu chorei em meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede Ei, não me julga não O coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade Um dia volta Por isso eu voltei Pra quebrar a cara de novo Mesmo assim voltei É que seu beijo é golpe baixo E eu não vivo sem Rodei, rodei Achei ninguém Fez raiva Fez raiva Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Eu quero de novo De novo, de novo Olha o bobo Doitinho pra ser iludido De novo Olha o bobo Doitinho pra ser iludido De novo Ei, não me julga não O coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade Um dia volta Por isso eu voltei Pra quebrar a cara de novo Mesmo assim voltei É que seu beijo é golpe baixo E eu não vivo sem Rodei, rodei Achei ninguém Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Eu quero de novo De novo, de novo Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Eu quero de novo De novo, de novo Olha o bobo Doitinho pra ser iludido De novo Olha o bobo Doitinho pra ser iludido De novo Alô, nossa galera à distância Vem curtir a banda Doce Prime A novinha de Sergipe Canta 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 Há uma chance Da gente se encontrar Boa Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Boa Quando homem e mulher se trocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai pedir, não vai Quando homem e mulher se deixam levar Não é fácil viver mais Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode encontrar O amor Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai pedir, não vai Quando homem e mulher se deixam levar Não é fácil viver mais Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode encontrar Há uma estação onde o amor Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão, te esperando Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão, te esperando o amor Tô na contramão, te esperando o amor Há uma estação onde o trem tem que parar Olhos nos olhos, tanta vida pra viver Charminho doce, pedacinho de você Diz a frase certa, só você sabe me abrir E só assim eu preciso descobrir Como é gostoso me entregar e te sentir É, quando se ama a gente finge que não vê O tempo passa, mas um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez, amanhã talvez Só mais uma vez, o amor que a gente fez É, quando se ama a gente finge que não vê O tempo passa, mas um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez, amanhã talvez Só mais uma vez, o amor que a gente fez Só mais uma vez, amanhã talvez Só mais uma vez, o amor que a gente fez O amor que a gente fez Elite da 423 Elite da 423 Paredão AZV dos celulares Se quiser partir, eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Pensando em fim E se me disser que não me quer mais Que tá amando outro rapaz Pelo amor de Deus, não quero ouvir Eu vou me matar E jogar ao mar Preciso saber o que foi que eu fiz Amor Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve, mas não soube da vala Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho E me dê amor Muito amor Se quiser partir, eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Pensando em fim E se me disser que não me quer mais Que tá amando outro rapaz Pelo amor de Deus, não quero ouvir Eu vou me matar E jogar ao mar Preciso saber o que foi que eu fiz Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve, mas não soube da vala Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho Que me dê carinho E me dê carinho E me dê amor E você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve, mas não soube da vala Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho E me dê amor Muito amor Se quiser partir, eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Pensando em fim E essa é a nossa Lembrei de nós dois De quando éramos felizes Jurando um pro outro Ninguém vai nos separar Era um amor Jovem e tão lindo Mas tudo mudou E aqui estou O coração partido Vim de volta Meu amor Por favor Fica comigo Voltar pra mim Eu sei que tu me amas Eu sou louco por ti Eu juro que me arrependo Tais besteiras que cometi Você é tudo o que eu preciso Não me deixa aqui Apesar da distância Eu não consigo te esquecer O seu sorriso tão lindo Esse teu olhar Vem de volta Te amo tanto, meu amor Vamos juntos Vamos juntos se ver De uma vez De uma vez Para sempre Vem de volta Vem de volta Meu amor Por favor fica comigo, volta pra mim Eu sei que tu me ama, eu sou louco por ti Eu juro que me arrepito das besteiras que cometi Você é tudo que eu preciso, não me deixa aqui Você é tudo que eu preciso, não me deixa aqui Quando você me deixou, a minha vida desabou Quando você me deixou, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação faz o homem chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento solidão Tô com saudade, por favor, volta pra mim Amor não me deixa assim Amor não me deixa assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Quando você me deixou, o meu mundo desabou Quando você me deixou, a minha vida desabou Eu não sabia que a separação faz o homem chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento solidão Estou com saudade, com medo da escuridão Estou com saudade, por favor, volta pra mim Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Guga Atualizações Robição do Lanche de Aracaju Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que te dei E voltar pra te amar Agora é doze pra aí Errar é humano, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tive a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar Vou voltar pra tudo que era meu Eu cruzar o meu Eu cruzar o portão Sei que vou chorar Te rogar Te rogar Pra te amar H menor Amor Amor Que você Que você Que você Estúdio Estúdio A Estúdio A Meu parceiro Alessandro Perdão É Perdoe Na hora Que ia te Esquecer PIER Perdoe Por eu ter me preparado E me guardado Pra Você Eu te solto El Não Te prendo Eu te livro Nawas O que é preciso Eu não posso Eu não quero Te obrigar a me querer Na sua vida Ah Desenganos vêm, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não quero, eu não vou passar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Social Entretenimentos Mateus Divulgações Celta do Filquinho Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado E me guardado pra você Eu te solto Eu não te prendo Eu te livro, faz O que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos vêm, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não quero, eu não vou passar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Quem sabe Amanhã, talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Isso é Dose Prime Robinho Carranta Rodrigo Tapuzinho Luciano Cebolinha E Cleito Aguita Vem com a novinha de Sergipe Diferente e Original É pra turma cana, menino O céu, as estrelas, a lua e o mar É muito pouco, muito pouco pra te dar O sol não te dou porque vai te queimar As nuvens não dou porque não posso juntar Vou fazer o mundo todinho pra você Com bastante rosas pra te oferecer Uma cama em pétala e diamante O chão que tu pisas vai ser de brilhante Um mundo de amor Um mundo de prazer Cheio de emoções Cheio de emoções Pra mim e pra você 079-99973-0775 Isso é Dose Prime, papai A novinha de Sergipe Vamos tomar cana, menino Vou fazer uma em perfume francês Pra você se banhar toda de uma só vez A casa, as paredes vão ser de cristais A tua piscina de água mineral Vou fazer um carro todinho em ouro Pra carregar nele o meu maior tesouro Se não for o bastante Se não for o bastante, o que eu posso fazer? Se eu só tenho isso pra te oferecer Um mundo de amor Um mundo de prazer Um mundo de prazer Cheio de emoções Oh Pra mim e pra você Um mundo de amor Um mundo de amor Um mundo de prazer Cheio de emoções Oh Pra mim e pra você Um mundo de prazer Um mundo de amor Um mundo de amor Agora é Dose Prime, papai Diferente e original Maestro Júlio Nas Cegas Alô galera da Bahia Galera de Alagoas Galera do Pernambuco Alô meu Sergipe Agora é Dose Prime Focos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Aqui Quando me deixou aqui Oh Ai 15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Alô meu parceiro Lucas do Pernambuco Pernambuco Me deixou aqui Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Oh 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto